Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto O romance daqueles de filme, tudo só pra ver você sentar Nossa boda, ela pede que filme, desce na onda do movimento Vai já me mostra o seu talent, meu carvão, não sente ela até Me piranha, desce bem lé, sei que cê quer dar Desce com a Tcheká, desce sem pensar que o amanhã virá O que eu quero de você, tá debaixo dessa tua saia Tudo por uma noite de prazer, no chota me deixa nas nuvens Teu tesão é notável, deixa o clima agradável Tua perna tão instável, o que eu quero eu te digo e cê faz Desce na onda do movimento, vai já me mostra o seu talent, meu carvão, não sente ela até Me piranha, desce bem lé, sei que cê quer dar Desce com a Tcheká, desce sem pensar que o amanhã virá Então senta firme, não dá do whisky, vadia, se entrega Então desce com a Tcheká, quero um shit pra pegar, quero o Tcheká Eu sempre quero um dinheiro, também quero um DJ Eu não quero me envolver com essa piranha vazia Quero de você, tá debaixo dessa tua saia Tudo por uma noite de prazer, no chota me deixa nas nuvens Teu tesão é notável, deixa o clima agradável Tua perna tão instável, o que eu quero eu te digo e cê faz Desce na onda do movimento, vai já me mostra o seu talent, meu carvão, não sente ela até Me piranha, desce bem lé, sei que cê quer dar Desce com a Tcheká, desce sem pensar que o amanhã virá Então senta firme, não dá do whisky, vadia, se entrega Então desce com a Tcheká, quero um shit pra pegar, quero o Tcheká Eu sempre quero um dinheiro, também quero um DJ Eu não quero me envolver com essa piranha vazia Vazia, vazia, vazia Obrigada